Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. E aí? Vai ficar me esnobando mesmo? Vai ficar me espizinhando? Não atende mais nenhum telefonema meu? Até quando você vai ficar com essa sua marra? Até quando? Até sempre, seu patife. Não fale assim. Falo assim mesmo porque você me traiu, seu desgraçado. Não se lembra que você perocou a minha amiga na nossa cama? Como pode? Eu não tenho culpa. Eu ainda te amo. Só foi uma pegada. Eu quero que você me perdoe. Hum?